Ela já foi conhecida como Sasa Fim e já recebeu músicos de diferentes gerações. Conheça agora a história da filarmônica Epitácio Pessoa, existente em Campina Grande há mais de 100 anos. São mais de 110 anos de história com a música e com Campina Grande. A filarmônica Epitácio Pessoa foi fundada em 15 de novembro de 1898 pelo professor Antônio Balbinho. O responsável por iniciar a vida musical do grupo foi o Sr. Vigário, seu primeiro maestro. O objetivo dessa banda e como das demais é se apresentar em praça pública para entretener as pessoas, o público em geral. Até hoje nós vemos em cidades pequenas a conservação desse espírito, com a preservação da estrutura que a gente chama de coreto. Que é aí onde são apresentadas as bandas de música. E é algo muito emocionante, realmente, quando você está em uma festa em uma cidade pequena e a banda começa a tocar, todo mundo se emociona. É muito gostoso. A garotada quer aprender a tocar algum instrumento e quando vê aquilo ali... Foi da nominada de 15 de novembro, posteriormente Campinense, depois Epitácio Pessoa. Além desses nomes, a banda já foi conhecida como Zazefinha, em homenagem a uma senhora que sempre acompanhava as apresentações do grupo. Uma senhora que apresentava a banda e apelidaram, né? Zazefinha, na época. Ela sempre acompanhava a banda? Sempre acompanhava. Ao longo dos anos, a fila harmônica Epitácio Pessoa tem acompanhado as mudanças trazidas com o tempo e o desenvolvimento de Campina Grande. A banda se apresenta em diferentes eventos públicos que acontecem na cidade. Para cada um deles, um repertório específico que também se transformou com o passar do tempo. Modifica a característica da música. Por exemplo, o que a gente tem sempre que conservar são os dobrados, que é bem cívico, que é bem característico das bandas de música. Isso a gente tem que estar... Valsas, samba, baião, frevo. Nós temos também mambos, nós temos bolero. Mas também a gente tem que dizer que a banda de música é um grupo de músicos que toca música que está em evidência. Você vê Campina Grande com muitos shows aí na televisão, tudo modernos. Mas os instrumentos acústicos que trabalhamos podem representar muito bem essa mensagem que a eletrônica faz, né? Assim, para a música popular. Já passaram pela banda músicos de diferentes gerações. Severino Ramos de Melo ingressou no grupo quando ainda era jovem. São mais de 40 anos de ensaios e apresentações. Eu vim morar sempre no Cariri. Aí quando eu cheguei aqui, sempre participava em banda de música. Aí tive a maior incentivo dos meus colegas de entrar nessa banda filarmônica. Achei um desempenho muito bacana. Aí foi que eu consegui entrar. Isso na década de 70? Dez de 70. 71. Nesse mais de um século de existência, inúmeros foram os momentos importantes da filarmônica. Episódios marcantes que ficaram na mente desses músicos. A filarmônica teve grandes momentos. Um deles, eu poderia citar que em 77, em 1977, teve um campeonato nacional de bandas realizado pela Rede Globo, onde a filarmônica de Campina Grande participou com seus músicos, isso é muito importante. Que muitas outras bandas participaram com músicos de, assim, que estiveram na banda somente para esse tipo de evento. Campina Grande não, só com seus músicos. E tivemos uma colocação muito, muito, muito boa, segundo lugar no campeonato nacional. É muita coisa, né? Para prestar uma homenagem à banda, um desses músicos criou há alguns meses o brasão, a bandeira e um hino para a filarmônica. O trabalho foi, na realidade, uma despedida que eu fiz com o pessoal, né? Recentemente eu fui trabalhar em outro local e acabei tendo a ideia de oferecer aos músicos da filarmônica os símbolos heráldicos desta banda de música que é centenária e que precisava dessa imagem. O brasão, a bandeira e o hino, letra e música. Com sua rica história, a filarmônica Epitácio Pessoa é um dos símbolos da cultura campinense e representa, hoje em dia, um patrimônio imaterial da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL